Vamos falar do interesse do São Paulo no Jandrei? Você tem as informações aí, Caio? A informação que hoje foi divulgada, foi hoje durante o dia, do interesse do São Paulo no goleiro Jandrei, até para disputar a posição com o Volpe. O Volpe, alto salário dentro do elenco do São Paulo, mas já de um tempo para cá, acho que nunca entregou. Desde que o Rogério deixou de ser o goleiro do São Paulo, o São Paulo vive a assassina com a camisa 1. E dessa vez, o São Paulo acredita que o Jandrei possa disputar posição com o Volpe. Eu acredito que o Santos também precisa entender isso como um recado para renovar o contrato do Jandrei. O contrato do Jandrei vence ao final do Campeonato Paulista. Nesse momento, inclusive, se o Jandrei quiser, ele pode assinar um pré-contrato com o São Paulo para sair depois desse vínculo com o Santos. Enfim, se isso acontecer, o Santos também não ganha nada. Então é uma situação que para o Santos é um tanto quanto complicada. E para o São Paulo, o São Paulo acredita que o Jandrei vai resolver sanar algum problema dentro do seu elenco. O Jandrei que só jogou aquele jogo contra o Sport aqui no Santos. Vai ter uma boa partida, 0x0. O Jandrei fez um bom jogo. E o Jandrei pode se despedir do Santos tendo só um jogo disputado. Então vamos aguardar também uma novela que hoje tomou forma, porque o São Paulo emprestou o goleiro Lucas Ferri para o Náutico. Então, por isso, ele também busca um suplente, alguém ali com experiência também, porque o Lucas Ferri é um jogador mais jovem, o Jandrei mais experiente, talvez ali para também dar um suporte ao elenco do São Paulo. São Paulo que dizem que está interessado em Douglas Costa, Rafinha e tal. Caminho aí um tanto quanto de colocar jogadores mais velhos no seu elenco, o Jandrei seria uma dessas peças. E, Léo, você não acha que é uma boa para o Jandrei? Porque, vamos pensar aí, o Lucas Ferri está emprestado, então ele chegaria para ser reserva inicialmente. Mas o Volpe é esse negócio aí, a pressão em cima dele, torcida louca para tirar ele da titularidade. E no Santos, o Jandrei não vai ser titular, né, cara? Então, eu sempre gosto de me colocar no lugar do atleta. O que o Jandrei... Porque nesse momento o Jandrei vai comandar isso. Ele tem contrato de três meses, ele pode não reafirmar um novo contrato com o Santos e pronto, sair no final do Paulista. Eu sempre gosto de me colocar no lugar do goleiro. O que ele está pensando hoje, né? Bom, João Paulo renovou o contrato. Provavelmente vai ficar, a não ser que tenha uma proposta grande na janela. Se ele tiver uma proposta grande na janela, eu vou estar aqui ainda. Se eu for titular, eu fico. Se eu sou o Jandrei, eu não dou resposta nenhuma agora. Eu falo, ah, não sei, vamos esperar aí acabar o campeonato paulista. Vamos ver o que vai acontecer. E deixa o São Paulo de sobreaviso, porque lá ele tem mais chance de jogar do que na Vila Belmiro. É, mas ele também tem a chance de perder o contrato também, né? Deixar o São Paulo sobreaviso e o São Paulo resolve achar outro goleiro. Aí acaba o paulistão. Então, o João Paulo não tem uma proposta e acontece que o Jandrei acabou ficando sem nada. É difícil a situação dele também, mas eu acho que lá ele jogaria mais também. Tem um detalhe, viu, Cardoso? O Léo falou da proposta para o João Paulo. O Santos vai ter o retorno do John também. Muita gente fala, não, o John vai para fora, porque o John tem passaporte, o John isso, o John aquilo. Mas assim, o John, ele está voltando de lesão. Praticamente seis meses afastado, ele voltou, não fizeram o negócio certo ali com ele, ele agravou a lesão, teve que operar, e aí ele ficou um bom tempo afastado. Então, eu acredito que momento de negociar o John não é agora. Muita gente colocava o John como goleiro a ser vendido. Eu não vejo dessa forma. O João Paulo acabou de renovar o contrato dele. Agora, renovou porque ele pretende ficar vários anos com a camisa 34 do Santos, ou ele renovou como o Veríssimo renovava, que era para melhorar a multa, melhorar o salário, e se viesse proposta, ele vai embora. Então, tudo isso tem que ser estudado. E o Jandrei, ele tem a faca, o queijo e tudo mais na mão para cuidar da carreira dele. Eu acredito que o Santos não negocia nenhum dos dois goleiros e se bobear o Jandrei, nem no banco, você não tem muitas vezes, muitos jogos desse ano de 2022. Se o interesse do São Paulo for real, eu acho que o Jandrei vai embora. Também acho. Também acho. Eu arriscaria que ele vá embora e que vai ganhar a posição do Volpi. Não logo de cara, mas ao longo da temporada. Imagino que ele termine a temporada que vem como titular no lugar do Volpi, caso ele vá para lá. E quando eu digo interesse real, não estou criticando quem deu a notícia, é porque às vezes o clube só faz uma sondagem, quer saber a situação e tal. Não vem para cima mesmo do jogador. Ou às vezes até o empresário fala para alguém que tenha proposta e tal, para renovar aqui na vila também. Para ver se o Santos se coça.